O programa Conhecendo a Economia Ferense, Custo da Cesta Básica e Indicadores Socioeconômicos de Natureza Permanente tem como objetivo geral levantar e divulgar o conjunto de informações socioeconômicas sobre a economia ferense com foco na coleta, sistematização e divulgação do Custo da Cesta Básica em Feira de Santana. Eu sou Caio Vinícius e esse é o TVOD Informa. A coordenadora do programa, Márcia Pedreira, fala pra gente um pouco mais sobre o programa. Olá, meu nome é Márcia, sou professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade e coordenadora do programa de extensão Conhecendo a Economia Ferense, Custo da Cesta Básica e Indicadores Socioeconômicos. Esse nosso programa tem como objetivo levantar e divulgar informações socioeconômicas relevantes sobre o município de Feira de Santana. Então, com isso a gente proporciona a geração de conhecimento e o acesso à população de informações que são relevantes para a sua vida econômica. Nossa equipe atualmente é formada por seis professores, todos também do DCIS, e sete alunos, sendo quatro bolsistas, o PBEX, e três alunos voluntários. Nós mantemos também uma relação de parceria com o PET Economia e com o ACEI, que é a Superintendência de Estudos Econômicos Sociais da Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia. Nosso programa está estruturado em três pilares. O primeiro pilar, que é o custo da cesta básica. O segundo pilar, o índice de preço dos combustíveis. E o terceiro, que é sobre a dinâmica do emprego formal em Feira de Santana. A cesta básica, que é o nosso carro-chefe, ela é composta de 12 produtos e ela foi definida num decreto-lei de 1938. Então, esses dois produtos são o feijão, o arroz, a carne, o óleo, a farinha, a banana como representante das frutas, o tomate como representante das verduras, o café, o leite, o pão, o açúcar e a manteiga. Então, essa ração, ela é, esse conjunto de elementos, é constituído como se fosse uma ração mínima necessária para o sustento e o bem-estar do trabalhador adulto. Então, todo mês, nós pesquisamos, junto aos estabelecimentos, hoje a gente pesquisa em torno de 45 estabelecimentos, abrangendo 18, cerca de 17 bairros da cidade, distribuídos em supermercados, padarias, feiras e açougues. Então, todo mês, nós fazemos esses levantamentos e divulgamos o valor da cesta básica, junto ao site da universidade, ao site do DECIS e junto também às mídias locais, rádios, televisão e ao nosso Instagram. Então, todo mês, a população, ela pode acompanhar qual o valor da cesta e como foi o comportamento desse valor, ou seja, se subir em relação ao outro mês, quais os produtos que tiveram maior aumento, quais os que tiveram uma queda nos seus preços. Da mesma forma, a gente faz também esse levantamento mensal com os preços dos combustíveis. A diferença é que nos preços dos combustíveis, nós fazemos um levantamento junto à ANP, ou seja, nós não somos produtores diretos, informação como somos na cesta básica. Nós fazemos esse levantamento, que é realizado pela Agência Nacional do Petróleo, então, levantamos os preços dos principais combustíveis, quais sejam o etanol, a gasolina, o óleo diesel, o gás automotivo e o gás de brutizão. E também calculamos como foi a evolução, o comportamento dos preços desses produtos durante o mês e qual a sua relação com o mês anterior, como é que foi o comportamento desses preços. Da mesma forma, divulgamos junto aos sites da União da Cidade, no nosso Instagram e nas mídias locais. E o terceiro pilar, que eu já falei, é sobre o emprego, ou seja, quantas vagas de empregos formais foram geradas no município, quantas foram desligadas e também mensalmente nós divulgamos esse conjunto de informação, que é pesquisado, nesse caso, no Cadastro Geral de Emprego e Desemprego do Ministério da Economia, e divulgamos também esses dados ao longo, todo mês, mensalmente, através de politiza. O que é que a gente tem notado especificamente com relação à cesta básica? É que, nesses dois últimos anos, a cesta teve um incremento no seu valor bem significativo. Para vocês terem uma ideia, em 2020, o valor da cesta básica aumentou cerca de 26,6%. Nesse último ano, agora, em 2021, até novembro, que é o dado que a gente tem disponível, já sistematizado, a cesta aumentou cerca de 9,2%. Se a gente considerar o período da pandemia, de fevereiro, de março do ano passado até esse ano, a cesta básica teve um aumento acumulado de 27%. Especificamente neste mês, neste ano, melhor dizendo, que já acumula um aumento de 9,2%, nove dos doze produtos que formam a cesta tiveram seus preços majorados. Com destaque para o tomate, que teve um aumento de 48%, o café, um aumento de 44%, o açúcar de 30%, a carne de 9%, e a carne tem um peso significativo no valor da cesta básica, e o óleo de 8%. O que significa dizer que o trabalhador, de fato, neste último período, tem tido uma perda significativa do seu poder aquisitivo. Para acompanhar a pesquisa e saber os resultados mais atualizados, basta clicar no link que está na descrição do vídeo. Até mais!